Olá, aqui é a Rafa Fustanho da Mina, que comprava livros e quando estreia a produção turco, o que a gente faz? A gente vem aqui e conversa com vocês, gente. Bom, já aproveito aqui para fazer o meu jabá, eu tenho um livro chamado Minha Novela Turca, se vocês quiserem ler e tal, tá no Kindle Olímpico, também tem em formato físico, vou colocar a capinha aqui para vocês e também o link aqui na caixa de descrição, se vocês quiserem comprar o meu livro, tá? Então tá disponível aí também para vocês descobrirem essa história e eu falo sobre cinema turco aqui o tempo inteiro. Bom, esse filme estreou no Netflix, chama Memórias do Verão e ele é muito diferente dessas produções turcas que a gente está acostumado a assistir porque ele é bem mais moderno, digamos assim. Bom, para começar a gente vai conhecer um rapaz que tem 16 anos, esse filme se passa em 1996, ele é um rapaz chamado Denis, ele está indo com a irmã dele, com a Ebru e com os pais, passar as férias num lugar de piscina e tal, de verão, lá na Turquia mesmo, né? E é tudo bem mais liberal. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá as pessoas bebem, os adolescentes bebem, lá tem uns papos, as pessoas usam umas roupas muito curtas, a gente não está acostumado a ver isso. A Turquia é um país muçulmano, né? Um país majoritariamente muçulmano, um país onde as adolescentes não podem usar coisas muito curtas, as mulheres não usam roupas muito curtas, não é comum. A gente vê isso nas novelas, a gente vê as mulheres brasileiras que se casaram com turcos contando isso para a gente, Então, assim, não é muito comum. E ali nessa história, as pessoas estão com roupas iguais de brasileira, um shortinho desse tamanho, piercing no umbigo, né? Tem cenas onde... tem spoiler, tá, gente, esse vídeo? Tem cenas onde, por exemplo, um rapaz pergunta para o outro sobre a virgindade do irmão. A gente não vê isso em novela e filme turco de jeito nenhum, nem os filmes que não são, né? Desses de... tipo novela turca, que eu sei que os filmes são um pouquinho mais apimentados. A gente não vê essas coisas. Então, esse filme eu achei bem mais liberal do que todos esses que eu já assisti, ainda mais porque envolve um personagem menor de idade. Repito, porque os personagens de menor de idade a gente até entende que tem cenas de sexo e tal. E esse filme tem cenas de sexo mesmo? Não. Mas, é... por ter a questão da bebida que também não é... é... como é que fala? Fosca, né? Eles costumam colocar coisa fosca no rótulo. Então, tem umas coisas... tem droga também, né? Desfuma maconha e também não fica escondido, assim, fosco. Enfim, bom, tem bastante coisa aí. Eles vão, então, passar esse verão lá e esse menino, ele era gordinho. E quando ele chega no lugar, parece que tem um tempo que ele não vai, as pessoas vão vê-lo e vão falar, nossa, como você emagreceu e tudo, né? E vão achar ele bonitinho e tal. E ele tem uma maquiadinha lá, né? Um crush dele pela melhor amiga da irmã, que é a Ashley, que é uma moça muito bonita, muito atraente e tal. E que é essa que usa o percenzinho no umbigo e um shortinho, né? Ali pequenininho. É... ela pega e essa Ashley, desde que vê ele, ela fica ali meio de brincadeira com ele, joga um charminho pra cá, um charminho pra lá e tal. Durante o filme inteiro, a gente fica nessa expectativa que vai rolar alguma coisa. Mas só que fica no chove, no molha danado. Ela tá na cara que sabe que ele cai de quatro, os quatro penos arreados por ela. Mas ela usa ele meio, né, pra botar ciúme, pra cobertar... E aí vira ali... Na sinopse até tem que é um triângulo amoroso, mas na verdade eu nem entendo que foi um triângulo amoroso. Eu entendo ali que ela saía com um cara que era o Buraki, tinha uma relação com ele, e aí ficava meio naquela friendzone com ele, coitado trouxa da história, o tempo todo com ela, fazendo as vontades dela e servindo de amigão ali, de ombro amigo pra ela. Porque ele não chega a ter nada com ela diretamente, entendeu? Tem uma hora até que o Buraki pergunta pra ele, pergunta qual é a sua com ela, né? E eles não tem nada realmente, né? E assim, pelo menos eu não lembro de uma cena que eles tivessem tido alguma coisa de verdade. Tem uma cena que ela dá um beijo nele e tal, ele fala, mas não tem... Um beijo no Buraki, né? Mas num rapaz realmente só lá no final, no meio da água, quando já tá pra acabar o filme. Então, realmente, eles não vão ter nada, mas ela fica ali, né? Sempre aceitando sair com ele, sentando na mesa de biquíni em frente a ele e tal. E ele é um rapaz que tá ali no auge dos hormônios e ela tá sacando ali que ele tá olhando pro corpo dela e tá interessado. Bom, ele também sofre um bullying com os amigos por ser virgem, os amigos querem incentivá-la a transar com uma moça e tal. Então, assim, tem algumas cenas que não são muito comuns nos filmes, como eu disse pra vocês. Então, a gente fica naquela expectativa, assim, tipo, vai ter essa cena, não vai ter. Porque realmente não tem, né? Por ser filme turco, a gente entende realmente que, de repente, não colocaram. Então, assim, pra ser um filme turco, eu imaginei que tivesse uma mensagem muito bonita, que fosse uma história meio... Até me chame pelo seu nome, que tivesse uma mensagem de verão muito bonito, um amor mal vivido, que fosse... Mas não tem. Ele deixa muito a desejar. Ainda que fosse um amor mal vivido, ainda que fosse uma história, até a parte que é no barco mesmo, né? Porque eles deixam... Ele e a irmã deixam de viver muitos momentos com os pais pra... Coisa normal de adolescente de qualquer país que quer viver ali com seus namoradinhos, com seus amigos e tudo, e deixam de estar com os pais, né? Em momentos, assim, importantes pros pais. Então, eles... Ah, não quero fazer determinada coisa, vou sair com os meus amigos. E até naquele momento que eles veem que é importante estar com os pais, não tem um momento, assim, que eu tenha achado que seja tão emocionante como eu esperei que fosse, como as produções turcas costumam ser. Então, eu acho que deixou muito a desejar nesse quesito, porque geralmente as produções turcas, elas emocionam muito. Esperei também uma tragédia, porque geralmente as produções turcas têm essa tragédia, isso realmente não acontece, mas achei que o final foi muito... Sabe? Acho que a história toda demorou muito pra engrenar, não engrenou, e aí a minha nota pra esse filme, realmente, acho que ele é bem fraco, né? Ainda mais só ser uma produção turca, que eu acho que a Turquia faz filmes excelentes, e é muito fraquinho, realmente. Não curti Heró, gente. Então, fica aí. Não foi um filme que eu tenha gostado, não. Infelizmente. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.